Fala aí pessoal, meu nome é André, eu sou um dos meus vídeos, dessa vez estou aqui com o Tectoy One para ensinar como deixar a sua calculadora com mais opções, mais completa. Vamos lá, você vai vir aqui na sua calculadora e vai ter apenas essas opções aqui, e cadê as outras opções? Não tem, mesmo se você tombar o seu aparelho e virar ele aqui, não aparece. Então, para ativar elas é só você clicar nesse ícone aqui, clicando aqui vai aparecer diversas outras opções para você fazer seus cálculos, muito simples né gente? Então, se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos, porque a cada um de vocês, esses todos são incríveis, então tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri